Bom dia, eu sou Gilmar Macedo, mestrando aqui do mestrado profissional em matemática, campus Floriano, professores doutor Ezequias e mestre Ricardo. A questão que eu vou fazer é a questão 8.3, que diz o seguinte, que considere um cubo de aresta A e bases ABCD e A linha, B linha, C linha, D linha. Se XYZ denotam respectivamente os pontos médios das arestas A linha, D linha, AB e CC linha, faça o que se pede. Ele quer que a gente mostre que esse plano formado XYZ passa pelo centro do cubo e depois quer que a gente calcule em função do lado do cubo a área dessa seção do cubo pelo plano XYZ. Eu dei uma adiantada aqui na figura, coloquei aqui o que a questão disse. Está aí o cubo, diz que o X é médio de A linha, D linha, Y é médio de AB e Z é médio de CC linha. Vamos colocar esses pontos lá então, X é médio de A linha, D linha. Então, X é um ponto aqui, médio aqui, galera. E Y é médio de AB, AB, então o Y está aqui. E diz que Z é médio de CC linha. CC linha está aqui, então bem aqui fica o nosso ponto Z. Agora vamos unir para formar nosso plano aí. Aqui eu tenho isso aqui, né? Vamos dar uma pintada, uma rachurada só para ficar bem nítido. Está aqui o nosso plano XYZ. E ele quer que a gente mostre, no primeiro item, que esse plano passa pelo centro do cubo. Beleza. A gente vai fazer o seguinte, vamos tomar o centro do cubo como centro centro O. Então, aqui eu tenho o centro do cubo, né? Centro O. Beleza. Vamos pegar o ponto médio desse lado, a linha aqui. Vamos dizer que aqui seja um ponto S. Ponto médio aqui, ó. Tá? Vamos também tomar o ponto médio de XY aqui, ó. Sei lá, vamos denotar aqui por um ponto T, pode ser. Ora, fica fácil ver, né, que T, O, Z são colineares. E também S, O, Z é colinear. Então, se T, O, Z são colinear e S, T, Z, S, O, Z são colinear, né? Então, os quatro pontos são colineares. Então, a gente tem que S, T, O, Z, né? São colineares. Ora, se eles são colineares, esse plano, né, XYZ passa por essa reta, né, que contém esses quatro pontos. Então, esse plano passa por S. Então, a gente tem que esse plano passa por S. Se você tivesse pego, por exemplo, esse vértice Y aqui, né, e tivesse pego esses pontos médios aqui, ó, de X, Z, que a gente vai denotar, por exemplo, por, por, sei lá, vamos colocar por K. E esse ponto médio bem aqui do lado, C', D', que a gente vai denotar por U, por exemplo. Da mesma forma, ó, O, K, U é colinear e Y, O, U também são colineares. Então, se esses três pontos são colineares e esses três aqui, né, que contém esses dois pontos são colineares, né? Então, a gente tem que Y, O, K, U também são colineares. Ora, se esse plano passa por Y e passa por O, então ele vai passar por essa reta que contém esses quatro pontos. Logo, esse plano X, Y, Z passa por U, beleza? Da mesma forma, se você tivesse pego esse vértice X aqui, ó, e pego aqui os pontos médios bem aqui de Y, Z, que você pode denotar aqui, sei lá, por M, e pego aqui o ponto médio de BC, que a gente pode denotar aqui por V, né? Da mesma forma, V, M, O colinear e V, O, X são colineares. Logo, esses quatro pontos são colineares, né? Da mesma forma que a gente tem que X, O, M e V também são colineares. Ora, se esses quatro pontos são colineares e esse plano, né, que se inicia aqui, ó, vamos dizer, em X, passa por esse ponto X, passa por esse centro O, ora, se passa por dois pontos, então vai passar por todos os pontos que contém essa reta, né? Então, logo, esse plano passa por V, beleza? Então, o que é que a gente mostrou com isso? Que o plano XYZ, ele passa por S, passa por U e passa por V. Aí fica fácil a gente ver aqui, ó, que se trata, ó, de um hexágono, ó, Unindo aqui os pontos, a gente vê claramente que é um hexágono, beleza? Ora, é um hexágono de centro O. Então, a primeira parte fica demonstrada. De fato, esse plano XYZ passa pelo centro do cubo. O próximo passo agora, ele quer que a gente calcule essa área dessa secção aqui, ó, que é justamente esse hexágono. É a segunda parte do problema. Vamos lá. Pelo teorema da base média, o que a gente tem aqui, ó? Que esse UX aqui, ó, é base média desse triângulo aqui, ó, a linha D'C', né, não? Então, ó, a gente tem o quê? Que o UX, ele é igual o quê? A 1 meio de a linha C'. Ora, só que a linha C' é justamente a diagonal da face, né, não? Então, o UX é igual o quê? 1 meio da diagonal da face. Então, é o quê? É lado, que o lado do cubo é A, né? É lado, raiz de 2 sobre 2. Beleza. Da mesma forma, a gente mostra que todos os lados do hexágono também medem a raiz de 2 sobre 2, pelo mesmo fato. Beleza. Agora, vamos fazer o seguinte. Essa distância bem aqui, ó, do centro O até U, é justamente, ó, a metade da distância de U até Y. Né, não? É justamente a metade da distância de U até Y. Se a gente trazer essa reta, né, U, Y, bem pra cá, pra essa face aqui, ó, a gente vai ver que ela é justamente BC'. Então, se OU é a metade de U, Y, é a mesma coisa que a metade de BC'. Então, a gente pode escrever o seguinte, ó. Que OU é igual o quê? A metade de U, Y, que é igual a metade de quem? De BC'. Ora, só que BC' é justamente a face do cubo. E BC' é a diagonal, lá do raiz de 2, né? Então, fica a metade, fica igual o quê? A raiz de 2 sobre 2. Beleza. O que a gente mostra, então? Da mesma forma que a distância desse centro O aqui, né, pra os vértices desse hexágono aqui, são todas iguais, por esse mesmo fato. Daí, se trata de um hexágono regular, beleza? Onde o lado mede a raiz de 2 sobre 2. Ora, calcular a área de hexágono regular, né, é simples. 6 vezes lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4, né, não? Então, fica o quê? Quem é o lado aqui? A raiz de 2 sobre 2. Beleza? Então, ó, desculpa aqui. A raiz de 2 sobre 2 é o lado, né? Então, fica 6 vezes... Quem é o lado? A raiz de 2 sobre 2, né? Ao quadrado, desculpa aqui. Raiz de 3 sobre 4. Fazendo essas quantinhas aí, o que a gente vai ter? 6 vezes a ao quadrado, vezes... Esse 2 aqui sai da raiz, vezes a raiz de 3, tudo isso dividido por... 2 ao quadrado, 4. Tudo isso dividido por 4 é a mesma coisa que multiplicar por 1 quarto. Ora, 6 vezes 2 é 12, 12 dividido por 4 é 3. Então, fica 3a ao quadrado, raiz de 3, né, vezes 1, né, sobre 4. Então, está aí a área do nosso hexágono. Ok?